Música Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes que estão presentes, aqueles que vieram de longe, vieram dos Estados Unidos. Nós gostaríamos de cumprimentá-los com todo o nosso coração. Sejam bem-vindos à casa de vocês. A casa pertence a todos aqueles que se chamam hebreus, servos de Adonai e que querem louvar e exaltar o teu nome. Aqueles que estão pela internet, que você possa ser um conosco e glorificar o nome do Todo-Poderoso Elohim Errad Israel. Seja bendito e eterno. Irmãos, essa paraxá de hoje é uma paraxá, ao meu modo de ver, ao meu modo de ver, uma paraxá ímpar. Todas as paraxotes são importantes para nós. Mas essa tem para mim uma importância singular. Porque ela me ensina algo que há muitos anos me foi obscuro. E nós vamos estudar isso hoje. Amém? Eu convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Aonde se inicia a nossa porção? A nossa porção é Vaiet Hanan. Vaiet Hanan. Falei certo? Falei? Vaiet Hanan. Significa Supliquei. Supliquei. Todas as músicas, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que o Rafael estudou a paraxá. Muito bem estudado. Porque as músicas que ele... Os louvores que ele escolheu aqui hoje tem tudo a ver com a nossa porção. E Supliquei não é apenas um suplicar, um pedir. Não é apenas. Nós vamos ver isso. Mas vamos dar início à nossa porção. No versículo 44, se inicia a nossa... 44, perdão. No versículo 23, do capítulo 3, inicia a Parasá Vaiet Hanan. Ela é altamente reconhecida pelo judaísmo como os fundamentos da fé judaica. Essa paraxá é conhecida no judaísmo como o fundamento da fé judaica. Onde o verbo suplicar não somente inicia a porção, mas também constitui um alicerce central dessa paraxá. Vamos ver? Versículo 23, também nessa ocasião pedi graça ao Eterno dizendo, isso quem é que estava orando? Moisés. Ó Eterno Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. pois que Elohim há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. foi negado a Moisés o direito de passar o Jordão. Foi negado a súplica de Moisés de ter o direito de poder ver o que estava do outro lado do Jordão. Por que negou esse direito a Moisés? Era um direito pertencente a Moisés. Era um direito de todo aquele povo adentrar na terra prometida que Elohim fez essa promessa a Moisés lá no início. supliquei e foi negado o meu direito. Supliquei e foi negado o meu direito. É isso que está iniciando a paraxá. Mas nós vamos ver que a súplica de Moisés não foi somente essa. A súplica de Moisés não se resume a entrar na terra prometida. A súplica de Moisés se estar muito além de entrar na terra prometida. A súplica principal de Moisés foi ouça Israel! Ouça Israel! Essa foi a súplica primordial de Moisés. Capítulo 4 versículo 1 Moisés começa a exortar o povo e olha como ele começa a exortar o povo. Agora ó Israel ouve ouve Israel abra os seus ouvidos e o seu coração para que os estatutos e mandamentos de Elohim entre para que os mandamentos sejam um dentro de você era isso que Moisés estava clamando suplicar no dicionário Aurelio Aurelio significa implorar postular pleitear humildemente e com insistência mas significa requerer em juízo Moisés estava requerendo diante do juiz de toda a terra Moisés adentrou em juízo para suplicar para requerer que Israel fosse um povo de ouvidos abertos que Israel fosse um povo temente vibrante por chamar Israel adonar o reino adonar errar chamar Israel foi repetida tantas vezes tantas vezes nessa porção eu vou te mostrar Deuteronômio 4 1 Deuteronômio 5 1 Deuteronômio 6 3 Deuteronômio 6 4 25 222 vezes chamar Israel 25 222 vezes em toda a Bíblia Sagrada chamar Israel ouve Israel abra os seus ouvidos e o seu coração para aquilo que é primordial e nós fechamos os nossos ouvidos e nós nos isolamos dentro de nós mesmos nos fechamos dentro de nós mesmos achamos que temos um Deus dentro de nós e essa porção fala isso primeiro mandamento que o eterno dá ao seu povo está em capítulo 5 versículo versículo 6 esse apelo de Moisés quando ele começa com chamar Israel é um apelo urgente à obediência como como de que eu não entendi em uma semana só que Exua vai voltar eu não entendi ainda me fala no microfone amém a urgência é tão grande é tão grande que a pastora está falando é tão grande que Exua a urgência de que Exua vai voltar é tão grande que os nossos ouvidos tem que ser abertos chamar Herovot era isso chamar a congregação Herovot ouça a congregação Herovot ouça povo de Israel ouça você que se diz povo de Israel ouça você que se diz judeu ouça você que se diz cristão ouça em Apocalipse diz aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a comunidade messiânica ouça mas a súplica de Moisés era tão somente irmãos era tão somente tão somente para colocar no coração do povo a unicidade de Elohim ouça Israel Adonai o reino Adonai errad ouça Israel Adonai é um Adonai é um porque que você está disputando com Adonai criando deuses Adonai é um não aceita vai lá comigo em Deuteronômio 4 no versículo 39 diz assim portanto reconhece hoje reconheça hoje não pode ser amanhã reconheça hoje reconheça hoje e medita em teu coração que só o eterno é Zelorins em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há nenhum outro há guarda os teus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno para que te vá bem a ti aos teus filhos depois de ti e para que e para que o que os teus dias sobre a face da terra é questão de vida ou de morte é questão de vida ou de morte você está vivo ou está morto essa é a pergunta é por isso que Moisés chama você a observar isso chamar Israel ouve ou você está vivo ou você está morto ou você está frio ou você está quente porque se você estiver morno vomitar te ei da minha boca diz Apocalipse o cumprimento do dito de El os ditos de El constitui sabedoria e entendimento para todo o povo veja comigo no capítulo 4 versículo 6 guardai-os e praticai-os pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos de todas as nações que ouvirão todos estes estatutos e dirão este grande povo é realmente sábio e entendido porque guarda atorá em seu coração mas nós não queremos isso queremos nos isolar dentro de nós mesmos e todas as vezes achamos que nós temos a razão de tudo nós disputamos com o Elohim o tempo todo essa é a verdade porque eu acho porque eu penso sou um filósofo né penso logo existo não é Elohim que faz eu existir não é porque eu penso logo existo eu sou a filosofia eu sou o pensamento ambulante né eu sou um pensamento ambulante eu disputo com o Elohim o tempo todo mas sabe o que que Elohim diz pra mim e pra você os vossos pensamentos não são os meus pensamentos eu sou o Elohim em cima nos céus e embaixo na terra entretanto ao estudar essa porção pastor Léo Francisco ao estudar essa porção torna nítido o pecado da casa de Israel e o pecado da casa de Davi vamos lá capítulo 4 versículo 2 aqui está o nosso erro nada acrescentareis ao que vos ordeno e nada diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do eterno como eu vos ordeno olha o nosso pecado você não reparou ainda não? não sabe não qual é o nosso pecado? ou nós pecamos por acrescentar mandamento sobre mandamento a casa de Israel ou nós pecamos por desprezá-los a casa de Davi e aí a coisa fica séria e aí a coisa fica séria é por isso que Yeshua vem com toda a sua sabedoria e repreende aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés vamos lá comigo Mateus 23 então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos ensinando às multidões e aos discípulos ele disse assim os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés são guardiões da Torá são guardiões da Torá portanto observai e fazei tudo o que eles ensinam fazei tudo o que eles ensinam o que eles ensinam a Torá eles ensinam a Torá mas mas não procedais como eles procedem não procedais como eles procedem aqui está escrito assim não procedais de conformidade com as suas obras pois dizem e não fazem nós temos dois tipos de obras nós temos dois tipos de obras uma obra reflete um significado de proceder proceder em marcha prosseguir diz respeito a um procedimento seu e meu diante de Elohim há uma obra que tem esse significado quando lemos obra nós temos dois sentidos para a obra um sentido que pode ser procedimental e um sentido que que se trata de resultado de um trabalho é um isso daqui é uma obra que estamos edificando ao eterno é uma obra isso daqui é um resultado e fruto do nosso trabalho não é verdade é uma obra mas não é nesse sentido que aqui em Mateus 23 está escrito aqui a obra diz de proceder é um procedimento que os fariseus adotavam e violavam a Torá quando ele fala aqui mas não procedais de conformidade com o seu proceder com as suas ações com as suas obras é nesse sentido que Yeshua está falando atam os fatos pesados e difíceis de portar e os ponham nos ombros dos homens eles porém nem com o dedo querem movê-los nós temos mais de dois mil mandamentos sobre Shabat nós não podemos comer isso ou aquilo além do que Lohin tem colocado se tornando um peso para todos nós se tornando um peso para aqueles que querem cumprir os fundamentos estabelecidos na Torá esse é o pecado da casa de Israel esse é o pecado do nosso povo Israel agora o pecado da igreja é você considerar tudo que está escrito em Mateus Apocalipse e desconsiderar que tudo que procedeu de Mateus a Apocalipse foi porque existiu um pano de fundo foi porque procedeu Gênesis foi porque a Torá existiu e a casa do Machia despreza isso e a casa do Machia despreza isso Isaías 30 vai lá comigo Isaías 30 meus irmãos o ensino é muito didático nós não precisamos ir lá no céu para mandar alguém lá pegar para nós nós não precisamos descer a profundeza do mar para que possamos pedir alguém para o nosso traseiro quando Yeshua foi eu lhes darei o consolador eu lhes deixarei o Espírito Santo ele vos direcionará o caminho correto em Isaías diz assim Isaías 32 versículo é 30 30 quer dizer capítulo 30 versículo 20 aí o profeta vem dizendo por que que nós procedemos assim por que que nós procedemos assim olha só embora o eterno te dê pão de angústia e água de aperto embora o eterno te aperte embora o eterno te faça comer féu embora você fique angustiado na sua alma contudo não se esconderão mais os mestres que há dentro de você verão a todos eles os mestres que estão dentro de nós é que nos fazem pecar os mestres os ídolos que nós criamos para nós mesmos é que nos fazem errar aí Elohim vem e exige uma adoração exclusiva olha povo de Israel ouve eu quero que vocês me adorem exclusivamente porque eu sou aquele que fez todas as coisas eu sou aquele que domino sobre tudo eu sou aquele que te dá vitória eu sou aquele que te dá alegria aí ele começa ele começa essa expressão lá em Deuteronômio 5 6 vamos lá comigo ele começa o ensino dizendo assim no versículo 6 ele começa os mandamentos dizendo bem assim eu sou eu sou eu sou Ani eu sou não é você que é não é eu sou ele fala eu sou o eterno Teolorins você sabe você sabe quantas vezes o nome de Elohim eu sou é mencionado na bíblia várias vezes quando Moisés perguntou para ele quem tu és eu sou eu sou e aí ele começa a ditar os mandamentos com essa expressão eu sou Ani aí o dito de El começa com chamar Israel no capítulo 5 ele começa chamar Israel e no capítulo 6 ele termina com chamar Israel olha comigo verifica comigo no capítulo 5 chamou Moisés a todo Israel e disse chamar Israel no capítulo 6 ele termina só que agora dando mais ênfase a unicidade de Elohim agora ele finaliza agora ele finaliza com chamar Israel Adonai Elohim Adonai não fala só para amar ao eterno não olha o que ele fala aí irmãos ele fala assim ama ao eterno com todo todo o seu coração emprega nesse amor todas as suas forças emprega nesse amor toda a sua vida é isso que ele clama você entendeu agora a súplica chamar Israel Adonai Elohim Adonai Adonai Ame o teu Deus com todo o teu coração sabe por que irmãos eu vou te dizer o porquê quando você ama Elohim com toda a sua força com todo o seu ser você cumpre os mandamentos que são relacionados a Elohim você quer ver quais são os mandamentos relacionados a Elohim não terás outros deuses diante de mim não farás imagens de escultura não te encurvarás a elas não tomarás o nome de Elohim sem vão e guarda o Shabat são mandamentos relativos a pessoa de Adonai aí Yeshua vem e fala assim são dois grandes mandamentos o primeiro amarás ao eterno Elohim com todo o teu coração com toda a tua força e o segundo igualmente a este amarás ao teu próximo como a ti mesmo aí você amando o teu próximo como a ti mesmo você cumprirá o restante dos mandamentos que diz assim o restante dos mandamentos está referente ao próximo referente ao próximo e aí você vai honra teu pai e tua mãe não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo isso você só vai conseguir fazer se o amor estiver do dentro do seu coração por isso por isso que a súplica de Moisés é chamar Israel adonar Eloheino adonar Erra ame ame o teu Elohim antes de tudo na sua vida ame o teu Elohim ame o teu Elohim eu me adiantei eu me adiantei eu me adiantei deixa eu voltar aqui ame o teu Elohim oi pastor pode falar Oséias 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 diz assim não 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 Oséias que a sua vai lendo eu vou tomar uma tá então vou ajudá-la aqui Oséias 2 vai ver que que no versículo 6 a palavra diz assim portanto versículo 6 de Oséias 2 eu cercarei o caminho dela com espinhos levantarei o muro contra ela vai cerceá-la impedir a sua liberdade quem é a mulher né que não acha para que ela não ache as suas veredas ela irá em seguimento de seus amantes mas não os alcançará buscar os as mas não os achará então dirá irei e voltarei ao meu primeiro marido porque melhor me ir então do que agora ela não reconhece que eu lhe dei o grão que o vinho o óleo e lhe multipliquei a prata o ouro que eles usaram para o ídolo para Baal portanto eu tirarei o meu grão a seu tempo e o meu vinho ao seu tempo determinado arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobri a sua nudez olha só porque ela não reconhece que tudo vem dele é isso que eu estou falando a soberania né não reconhece que tudo vem dele não e Exua lá em Mateus 21 obrigado pastora a senhora me ajudou muito Mateus 22 versículo 34 40 e Exua vem ensinar justamente isso irmãos e Exua vem retilinho com a Torá o tempo todo todos os ensinamentos de Exua estão de acordo com o que diz a Torá olha o que ele fala 22 34 ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus reuniram-se no mesmo lugar um deles doutor da Torá doutor da Torá interrogou para o experimentar Rabi Rabi pelo menos esse doutor da Torá visualizou que na frente dele tinha um Rabi né visualizou pelo menos ele visualizou mestre qual é o grande mandamento da Torá respondeu-lhe Exua amarás ao eterno teu lorrins de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento este é o primeiro e grande mandamento o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda toda a Torá e os profetas aí você vai lá comigo em Marcos que a situação é quase parecida mas tem uma grande diferença olha o que que Exu aqui em Marcos Marcos 12 ele vem a nos ensinar 12, 28 aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir e sabendo que eles haviam respondido bem perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos aqui ele não perguntou qual é o maior perguntou? não ele falou qual é o principal aí Exua respondeu o principal de todos os mandamentos é chamar Israel adonar elorreino adonar errar amarás aí ele ele continua amarás o teu elohim de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças e de todas as tuas forças o segundo é amarás ao teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes ora respondeu o escriba aí o escriba chegou pra Exua e disse assim muito bem Exua imagina a situação muito bem Jesus respondestes bem aí ele colocou mestre e com verdade dissestes que há um só elohim há um só elohim eles estavam em que? eles estavam divergindo? eles estavam concordando muito bem existe um só elohim aonde que eu parei? 33 amá-lo de todo o coração de todo o entendimento de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é sede é sede a todos os olha o que ele falou aqui o escriba que falou isso é sede a todos os holocaustos e sacrifícios aí sabe o que que Exua disse? próximo está o reino próximo está o reino nós estamos tratando aqui de galardão? estamos tratando de galardão? não estamos tratando de salvação de salvação a coisa é muito mais preciosa do que a gente dá valor a coisa requer muito mais valor do que nós podemos dar ela é muito maior do que nós podemos entender próximo está o reino vendo Exua que ele havia respondido sabiamente disse não está longe o reino de Elohim e ninguém mais ousava perguntar estava ele pelo menos estava começando a sua caminhada e foi bom a senhora falar em caminhada porque Exua fala eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por este caminho se não for por este caminho chamar Israel Adonai Elohim Adonai Herá constitui muito mais do que uma oração e profissão de fé ela é a nossa profissão de fé mas ela é muito mais do que uma profissão de fé trata-se de uma conclamação de Adonai para o reconhecimento dos dois grandes mandamentos que inicia todos os outros dos dois principais mandamentos que dá em cumprimento a todos os outros é isso que é a conclamação aí agora você pode entender porque a Parachá se chama Supliquei Supliquei é uma súplica que Moisés faz para aquele povo que estava no deserto e para nós que estamos aqui hoje abra os seus ouvidos abra os seus ouvidos Tiago 2 14 vai lá comigo Tiago 2 14 Roberto o relacionamento entre a igreja de Yeshua e Israel é um relacionamento bem atritado até os nossos dias ainda é não é bom então a luta é para a unidade das duas casas para que nós nos tornemos um só não é porque a palavra diz que nós seremos apacentados com um só pastor e nos montes de Israel então não sei onde tiraram isso dessa inimizade dessa que acham que esses dois mandamentos que você acabou de falar eles não precisam fazer mais nada não precisa guardar Shabbat não precisam celebrar as festas aí celebram tudo dentro da casa do eterno menos as coisas sérias estabelecidas no monte Sinai sabe por que pastor porque eles fazem assim por falta do amor amém porque eles cumprem sem amor amém ou nós cumprimos por amor com amor com fé ou nós cometeremos os mesmos erros dos nossos pais os mesmos erros da comunidade do machia desprezando todos os mandamentos e os pais é isso que eu estou falando ou nós aplicamos amor naquilo que nós cumprimos ou nós cometemos os mesmos erros dos nossos pais e da comunidade do machia mas em Tiago 2.14 ele nos traz uma outra concepção também que nós vamos estudar agora 2.14 diz assim meus irmãos que proveito há se alguém disser que tem fé que que adianta você falar você tem fé meu irmão você tem você tem fé dona Regina tem você tem fé tem você tem fé todos aqui todos aqui tem fé todos temos fé tem todos tem fé né mas olha o que Tiago fala meus irmãos que proveito Paulo faz outra súplica aqui outra súplica Paulo fala meus irmãos que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver que tipo de obra é essa? procedimental é procedimental o que adianta eu falar estar falando aqui com vocês aplique o amor aplique ame ao teu elo com toda a tua força o que que eu adianto eu estar falando aqui com vocês se o meu proceder não for esse se o meu proceder não for esse é isso que Paulo está falando ó Tiago perdão irmãos Tiago pode essa fé salvá-lo? pode essa fé salvá-lo? congregação reu rovote essa fé que você diz ter pode te levar a salvação reu rovote se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhe disser vai em paz aquentai-vos e fartai-vos mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo que proveito há nisso mais a frente no versículo 18 diz assim mas dirá alguém tu tens fé e eu tenho obras tu tens fé e eu tenho obras mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pela minha conduta é isso que Tiago está falando não adianta você falar que tem fé mostra que tem fé e através de que que você mostra que tem fé através da sua conduta do seu proceder crês tu deixa eu ler deixa eu ler numa versão mais próxima aqui do original você crê que Elohim é um quem crê que Elohim é um pode levantar todos crêem que Elohim é um amém pois bem olha o que Tiago fala que vantagem é nisso sou eu que estou falando não tá irmãos não olha assim pra mim não Tiago que está falando que vantagem é tem nisso você crê que Elohim é um até os demônios crêem e outra coisa eles fazem os demônios fazem mais crêem e estremecem e estremecem porque tem gente que crê e nem tá aí não é verdade? aí olha o que Tiago fala você crê que Elohim é um que vantagem é nisso? os demônios creem nisso esse pensamento os fazem tremer de medo entretanto insensato quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéreo? Tiago está falando você quer provar que a fé sem as ações é estéreo? você ainda quer fazer prova disso? é isso que Tiago está falando aí ele vem e traz o exemplo não foi Abraão declarado justo por causa dos seus atos por causa do seu proceder diante de Adonai? não foi ele considerado justo porque ele levou o seu filho que ele orou a vida inteira dele com Sara para poder sacrificar a Adonai? agora me diz onde está o amor de Abraão? onde está o amor de Abraão? nós teríamos esse amor de Abraão? eu confesso para os irmãos eu não teria eu não teria e é o meu pecado é o meu pecado é o seu pecado quem de vocês levaria o seu filho que demorou quantos anos? 28 anos para nascer quem irmãos não fica se dizendo que é bonzinho não não fica falando que você tem fé que você e a chuva falou se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda vocês se removeriam diriam para os montes vai lá e outro vai para cá e a gente e a gente fica brincando querendo disputar com Elohim coitado coitado de nós aí vem Elohim através do profeta e fala até quando ocasa rebelde até quando ocasa rebelde quereis medir força comigo o ensino de Exua convida os seus adeptos a um despertar para um caminho que leva a Adonai o ensino de Exua quer despertar a mim e a você para caminharmos por um caminho que diz a Torá que leva a Adonai mas não com a fé que nós falamos que temos não com essa fé hipócrita que temos não com esse amor hipócrita que temos mas com a fé que justifica Abraão com o amor que justificou a ação de Abraão é esse amor eu não estou falando irmãos que você vai ter que fazer isso não porque tem uns insensatos que distorcem as nossas palavras eu estou falando que o seu proceder deve ser um proceder reto você aplica forças no seu trabalho você aplica forças nos seus estudos você quer passar para o vestibular você faz mundos e fundos você quer conseguir uma empresa que a sua empresa seja próspera você faz tudo mas quando é para as coisas de Adonai você esmurece ah eu vou para casa eu estou com a minha alma ferida eu vou orar eu vou orar e chorar diante de Adonai porque eu estou com a alma ferida você já pensou como Moisés ficou quando Adonai ele tirou o direito de entrar na terra prometida você já parou para pensar nisso você já parou para pensar naquele erro de Sara quando quando o anjo disse assim Sara Sara terá um filho e ela começou a rir mas é assim que nós agimos é assim que nós agimos o tempo todo este caminho que Exua está propondo para nós só se alcança através da justiça misericórdia e fé fora isso irmãos vá para sua casa e não precise voltar mais se você não for um conosco em justiça misericórdia e fé não vem aqui para dizer que vai adorar ao eterno Elohim não vem aqui porque pior será para você o eterno brado através do seu profeta Isaías já estou terminando Isaías 40 um dia o eterno falou para mim pastora e é por isso que as pessoas falam assim ah Roberto é rápido Roberto ensina rápido as pessoas me gozam desse jeito sabe mas o eterno um dia falou para mim assim não é pelo muito falar que se é ouvido não é pelo muito falar que se é ouvido eu sei mas eu sou assim você sabe porque não é porque eu quero não porque eu gostaria de estar aqui falando tudo o que eu aprendi o problema todo é que Adonai virou um dia para mim virou para mim e falou isso olha não é pelo muito falar que você vai ser ouvido não é porque se fosse pelo muito falar nossa a comunidade do machia já tinha enxergado o que tem que enxergar não é verdade aqui está todo um manancial de vida para nós não precisa nem te falar você pode ler Joel fala que nos últimos dias escreverei a minha torá em seu coração não será preciso que se levante homem para ensinar não é preciso não é preciso que agem ensinadores mas é preciso que hajam aqueles que falam assim chamar Israel Adonai o reino Adonai que suplique diante do pai ouça Israel ouça Israel ouça Israel não é preciso aquele que vem aqui ler para você a palavra mas é preciso que haja alguém que se levante para dizer ouça meu irmão ouça ouça abra os seus ouvidos aí o eterno vem em Isaías 40 através do seu profeta e diz assim no versículo 3 preparai parte B preparai o caminho do eterno endireitai no ermo endireitai no deserto o caminho para Adonai é isso que Exua veio nos ensinar irmãos para mim para você por isso que ele fala eu sou o caminho congregação revolvote vocês que estão aqui que entendem essas coisas que compreendem essas coisas que são pessoas que conseguem entender essas coisas entenda preparai o caminho preparai o caminho é uma ordem pastora para todos nós as pedras tirar as pedras do caminho para que outros não tropecem e fiquem para trás mas para encerrar Isaías 57 Isaías 57 no versículo 1 diz assim perece o justo e não há quem considere isso você imagina irmãos nós temos que ouvir isso perece o justo e nós não consideramos isso não há quem considere isso no seu coração os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha praticar o mal o justo é levado antes que seja que ele venha cometer o mal ou que ele venha ver o mal no versículo 14 diz assim disse-á aplanai aplanai preparai o caminho tirai os tropeços do caminho do meu povo porque assim diz o alto assim diz o sublime assim diz aquele que é que era e que será assim diz o alfa e o ômega o princípio e o fim assim diz o El Shaddai o todo poderoso aquele que habita na eternidade cujo nome é santo num alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos que o eterno tenha misericórdia de nós que o eterno nos abençoe para que nós possamos colocar isso em prática e não ficar apenas no disse-me-disse amém Baruch Hashem amém amém